Obrigado. 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 O que você está fazendo? 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 o e a o o o o o ano o o o o o mas também mas também não 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 a mas e mas e eu tenho que falar com ele para colocar o vídeo ele que está aqui isso é muito importante para fazer isso eu vou mostrar a gente eu espero que todos os outros o papel o papel você tem tudo Sim, sim. 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 Sim, sim.